E o Ministério da Saúde divulgou uma nota para esclarecer que não há caso suspeito ou confirmado do vírus ebola no Brasil e ressaltou que o risco de transmissão para o país é considerado baixo. Segundo os dados oficiais da Organização Mundial da Saúde, os países que sofrem com o surto do vírus ebola são Guiné, Libéria e Serra Leoa, todos na África Ocidental.